Será que a gente pode usar mármore na bancada da cozinha? Ou é mais indicado o granito? E quais os acabamentos existem no granito e no mármore? Hoje eu estou aqui na Gramarcal, pertinho de Curitiba, para explicar essas e outras dúvidas sobre pedras naturais. Vamos lá? Oi, pessoal! Eu sou a Júlia, aqui do canal Casa Sul, e hoje eu estou aqui na Gramarcal, pertinho de Curitiba, para falar para vocês sobre as diferenças entre mármore e granito. Mármore e granito são pedras naturais, mas elas são muito diferentes na composição e também no uso, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, me acompanhe aqui na visita da Gramarcal, que vocês vão aprender muito. Então, vamos começar falando do granito. O granito é uma pedra magmática, composta em sua maioria por quartzo, fel de espato e mica. É uma pedra compacta, dura e muito resistente, então suporta bem temperaturas elevadas. Sua baixa porosidade evita que a pedra manche ou absorva água, e por isso é um dos materiais preferidos para pisos, bancadas, escadas e calçadas. Aqui na Gramarcal, a gente vai ter dois tipos diferentes de granitos. Os granitos clássicos, que são aqueles mais pontilhadinhos, sem muito movimento, e os granitos exóticos, que têm mais rajados, eles têm um desenho muito diferenciado e são diferentes, por isso o nome exótico. Então, como a gente acabou de ver, os granitos, eles são rochas magmáticas, ou seja, rochas ígneas. Já o mármore, ele é uma rocha metamórfica. Ele vai ser composto majoritariamente por calcita, mas ele também pode ter outros minerais em sua composição. E é isso que vai dar as diversas cores de mármore que a gente vê por aí. O mármore branco é composto de pura calcita, sem minerais intermediários para dar cor. O mármore rosa é tingido por óxidos de ferro, assim como os mármores dourados. O mármore verde e o mármore vermelho escuro contém serpentina, um tipo de material rico em magnésio e hematito. O mármore é um material aplicado em ambientes com traços mais clássicos e minimalistas. Garante características mais sofisticadas, com uma marca discreta e ao mesmo tempo notável. É muito aplicado em pisos, bancadas e revestimentos. Aqui na Gramarcal a gente também tem o mármore paraná, também chamado de mármore dolomita ou dolomítico. Ele tem esse nome porque ele não é só composto de calcita e também magnésio. Então ele fica um pouquinho mais forte, mais resistente que o mármore comum. Dentro da classificação dos mármores, a gente tem também o onyx, que também é uma pedra sedimentar, então por isso que ela entra na classificação dos mármores. Mas ela não se confunde com a pedra onyx, que é super resistente, é usada geralmente em joias. Essa pedra aqui, onyx, é utilizada em revestimentos, especialmente porque ela tem esse visual translúcido, então ela fica muito bonita com uma iluminação por trás. Composto por faixas geralmente translúcidas, o onyx tem origem nos depósitos de caverna de calcário. É depositado por movimento suave de água gotejando, seguido por evaporação entre gotas que deposita carbonato de cálcio. Tem dureza de 3 na escala de mós e reage com ácidos. Por isso, ele não é indicado em bancadas de cozinhas e é muito utilizado como elemento decorativo. É frequentemente amarelo, acastanhado, devido à presença de óxidos de ferro, mas também há variedades esbranquiçadas, amarelo claro, cor de mel, âmbar vermelho ou verde claro a escuro. Então, agora que a gente já viu as diferenças entre granito, mármore e onyx, vamos falar um pouquinho sobre os usos recomendados de cada peça. O mármore, ele é uma pedra, como a gente viu, um pouco mais delicada que o granito. Por isso, ele não tem o uso indicado em bancadas de cozinhas, porque ele é mais poroso, ele tem mais reatividade com ácidos, ele pode manchar, ele pode ter infiltração, mesmo que ele tenha uma impermeabilização nessa pedra. Então, ele não é muito recomendado para bancadas de cozinhas. Mas, se você realmente quer muito mármore na sua cozinha, você pode usar o mármore, que é o mármore dolomítico, que ele é um pouco mais resistente que o mármore comum, e ele é mais resistente a riscos, a manchas, mas também precisa ser bem impermeabilizado, para você não ter nenhum problema de infiltração. Como a gente viu também, o onyx não é recomendado para bancada de cozinha, por ele ser uma pedra mais decorativa e muito delicada. Então, se você quer muito usar o onyx na sua cozinha, você pode colocar ele num detalhe retroiluminado, mas não da bancada propriamente dita. Já o granito das pedras naturais é uma das mais indicadas para a bancada de cozinha, por ele ter diversos tipos de acabamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e também por ele ter uma baixíssima absorção de água, ele é muito resistente a manchas, muito resistente a riscos, mas, como toda pedra natural, ele também precisa de cuidados, e também precisa passar por uma impermeabilização, da mesma forma que o mármore. Mas, como ele tem uma dureza maior, ele vai resistir mais aos riscos, manchas, enfim, tudo que você tem no dia a dia da tua cozinha. Então, agora que você já conhece todas as pedras, além de escolher o mármore ou o granito que você quer, você também provavelmente vai ter que escolher o tipo de acabamento da tua pedra. E a gente tem vários tipos de acabamento, tanto no mármore quanto no granito. Aqui, a gente tem o acabamento polido, o acabamento levigado, escovado e o jateado. E eu vou explicar rapidinho o que é cada um. O acabamento polido possui uma superfície lisa e com brilho. Esse formato aumenta a luminosidade do espaço, já que a superfície com o acabamento polido fica mais refletiva. Todavia, o granito polido não é indicado para áreas externas ou molhadas, já que a superfície lisa fica muito escorregadinha em contato com a água. A mesma coisa também vale para o mármore. O acabamento levigado mantém a cor natural da pedra, dando um aspecto mais lustroso e liso, mas não tão brilhante quanto o polido. É o acabamento equivalente ao porcelanato acetinado. Já o escovado é criado através de uma técnica, com escovas abrasivas diamantadas, que conferem um aspecto mais opaco às rochas naturais e ressaltam mais as características da pedra, como os veios. Por fim, o acabamento jateado consiste em submeter a pedra a jatos de granalha de ferro e ar, para que fique áspera e antiderrapante. Esse jato pode alterar um pouco a cor da pedra, então sempre peça para seu fornecedor uma amostra da pedra escolhida, um acabamento selecionado, para não ter nenhuma surpresa. Essa pedra aqui, o negresco, é a mesma pedra nesses quatro acabamentos, mas vocês podem ver como a cor varia muito dos acabamentos polidos, levigados, escovados, para o jateado. Então sempre peça uma amostra para quem vai fazer a tua pedra, para não ter nenhuma surpresa no teu projeto. Então você já escolheu a sua pedra, você já escolheu o acabamento dessa pedra, e agora você vai escolher como você quer que a área molhada da sua bancada seja feita. Existem dois tipos de rebaixo, o tradicional e o italiano, ou o usinado, que é o que eu tenho aqui. Eu particularmente gosto muito do rebaixo italiano, que é isso que eu tenho aqui nas minhas mãos. O rebaixo italiano, ou usinado, é um acabamento dado pela marmoraria na peça da bancada, criando um rebaixo de 4 a 8 milímetros de espessura na própria pedra, onde ficará a área molhada da bancada. Assim, a peça segue única, sem nenhuma emenda, o que evita muitas infiltrações e facilita a limpeza. Agora que você já sabe tudo sobre mármores, granitos e onyx, chegou a hora de escolher a pedra para a sua casa. E a gente vai fazer um tour completo pelo showroom na Gramarcal, a gente vai mostrar todas as pedras que tem aqui com detalhes, mas isso vai acontecer só no próximo vídeo dessa série. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, que a gente traz um vídeo novo toda semana. E também não esquece de dizer aqui embaixo qual pedra você mais gostou e qual você usaria na sua casa. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho